oi gente tudo bem com vocês pra quem não conhece eu sou a Evelyn e hoje eu trouxe o Adriano que é meu marido e a gente vai fazer uma série de vídeos que é vida de casados porque a gente vai completar dois anos de casamento de? depende dezoito ou vinte e um ah ele lembra viu dezoito foi civil e vinte e um foi o casamento religioso então vamos ao nosso primeiro vídeo que é respondendo a tag vida de casados então se vocês quiserem conferir vem com a gente há quanto tempo estão casados? já respondi não já vai fazer dois anos eu respondi como foi o início do casamento foi fácil ou foi difícil? ah depende se você parar pra analisar do ponto de vista do que as pessoas pintam sobre o que é um casamento tem muita gente que exagera pro lado negativo então se você pensar por esse lado foi fácil por mais que tenha seus desafios e tudo mais foi fácil eu achei um pouquinho difícil não foi difícil ó muito difícil mas é tipo ele tinha uma vida né solteiro eu tinha outra né na nossa casa tinha as regras da casa dele as regras da minha casa e a gente meio que deu uma pequena briga aí por causa de aonde colocar o papel higiênico por exemplo então essas coisas assim mas assim de resto não é difícil é só mesmo ali acertar ali o primeiro mês segundo mês assim acertar as coisas já eu acho sentiram falta da família dos amigos da vida de solteiro em geral? não sim o ano sentiu falta da família não? eu não cara eu sempre tô com a minha família eu não eu senti os meus amigos tudo bem a frequência abaixou mas eu tô sempre perto é então é mas a frequência abaixou por exemplo porque eu não vou mais pra faculdade todo dia meus amigos são da faculdade eu não tenho amizade fora hoje em dia sim mas né de antes do casamento não e a vida de solteiro gente minha vida de solteiro era ficar em casa então não a vida de solteiro é mais fácil bem mais fácil porque você não tem a responsabilidade de fazer nada é assim o seu dinheiro é só seu não é da casa né mas eu não sinto falta não eu sinto falta dos pontos positivos né se pudesse jantar as duas coisas mas seria algo ótimo ele não quer gastar dinheiro comigo é isso o que vocês mais gostam da vida de casado o mais gosto eu diria é liberdade por mais que seja um paradoxo né tipo assim muitas pessoas falam que ah estar casado é se prender a alguém e tudo mais eu destacaria liberdade como um ponto positivo porque bom depende muito mas se você tem uma liberdade por que se você tá num relacionamento razoavelmente saudável e junto com uma razoavelmente porque nada é completamente saudável na vida então está na medida do possível aceitavelmente saudável como uma pessoa que compartilha de gostos semelhantes e tudo mais eu diria que você tem mais oportunidades fazer coisas com a companhia de alguém legal então é uma liberdade legal assim é bom pra mim uma das coisas que eu mais que eu não gostava de quando a gente namorava era a despedida então uma coisa positiva no casamento aqui não tem a despedida né não vai cada um pra sua casa a gente tá juntinho dorme juntinho acorda junto o que vocês menos gostam da vida de casado eu acho que é dos pequenos conflitos que a gente tem no dia a dia pequenas coisas que acontecem que a gente acaba tendo conflito e é meio chato acho que é isso mas o conflito existe fora do casamento também é mas acho que no casamento é mais presente do que quando é fora é aquela coisa tipo que eu falei a gente não se despede a gente tá o tempo todo juntos acho que isso também é um ponto negativo que a gente acaba discutindo mais não que a gente brigue muito mas eu acho que acaba discutindo mais do que quando a gente só namorava eu acho que é um pouco do que eu já falei né o que eu menos gosto é essas responsabilidades extras aí que a gente tem que assumir tanto com tarefas de casa quanto com financeiramente falando e etc se a gente pudesse não se eximir dessas responsabilidades seria muito fácil mas aí também ficaria sem graça né mas é isso pronto pelo de gato porque você menos gosta do casamento gato mentira quem faz o trabalho doméstico? acho que os dois podem responder juntos os dois no momento eu faço mais né se não Jade, quem faz mais trabalho doméstico? Jade quem limpa os seus cocôs? quem limpa os cocôs da Jade? faz mais trabalho doméstico acho que quem limpa o cocô da Jade? a Jade é sua é só minha? qual o maior aprendizado do casamento? acho que o meu maior aprendizado no casamento é pensar mais nas minhas atitudes nas minhas atitudes, nas minhas... até mesmo pensar na atitude do próximo, no dele no caso tipo se vale a pena eu discutir por causa de alguma coisa que ele fez que eu não gostei e até mesmo eu assim, fazer algo e eu penso pô, será que se eu fizer isso ele vai gostar e tal acho que é uma coisa que eu aprendi no casamento que eu não levava muito em conta quando a gente era só namorados é, semelhante com o que eu penso também eu destacaria que o maior aprendizado ele fica... ele é diretamente proporcional à maior dificuldade que seria você abrir mão da sua própria vontade você abrir mão de pensar como uma pessoa só aí você tem que passar a pensar como duas e aí você tem todas as decisões, pequenas decisões muitas vezes que você tomava por conta própria de maneira intuitiva agora você tem que se lembrar, não, peraí, eu tenho que compartilhar mas se você é uma pessoa que gosta de compartilhar as coisas com outras pessoas você tem facilidade pra fazer isso mas caso não, o que não é muito comum pra certas coisas cotidianas é tipo, até mesmo questão de organização da casa, né? tipo, aonde você mora já tem um funcionamento já tem uma organização pré-estabelecida então você simplesmente faz você não para pra escolher como vai fazer quem vai fazer, com o que vai fazer, etc você só faz mas a partir do momento que a gente está compartilhando do ambiente, da vida com outra pessoa aí você tem que pensar um pouco mais e analisar isso pra, diria que, alinhar com outra pessoa que vai ser feita é isso então esse é o maior aprendizado você deixar de pensar como um só só em você pensar no outro, sempre e é isso, respondemos as perguntas eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar o que, Trey? like de que? e de... inscrever no canal e de... curtir o vídeo, foi ativar o sininho, gente dando as notificações e também não me esqueça não me esqueça não não se esqueça de... o que? compartilhar também, é muito importante eu nunca peço isso é bom me seguir nas outras redes sociais, gente me segue lá no Instagram lá no Instagram tem várias fotinhas que meu fotógrafo é ele se vocês não sabem vou deixar aqui embaixo o Instagram dele de fotógrafo e é isso, gente beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo dele também que vai ter mais tchau 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 tchau